Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Vendatrunk para mais um vídeo aqui, mais uma apresentação do caminhão Hoje estou aqui na Peregrina Caminhões para mostrar esse FH 460 que está aqui atrás da gente Caminhão 6x2, de ótima qualidade, bem alinhado o caminhão, então vamos dar um giro para mostrar para vocês Esse caminhão é de 2012 para 278 mil, esse já é o câmbio iShift, automatizado Um pouquinho de pneu, o caminhão está com ar-condicionado, tem ar-condicionado Com a estrutura do caminhão muito boa, chassi do caminhão bem original, não foi pintado, não foi pintado em retoque Os tanques em alumínio original, um pouquinho de pneu Parte de pneu aqui desse lado Aqui para a gente ver um pouquinho da estrutura Realmente é um caminhão bem cuidado, 2012 esse já é com ar lá, tá? Então os detalhes que a gente gosta de mostrar Original Volvo Os faróis não consegui descobrir, mas me parece que são originais Volvo também Os dois são iguais O caminhão precisa de uma higienização, tá? Vai ser feita a higienização ainda Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho da parte interna Inclusive está bem original Parte de painel Tudo em ordem Interclima Gostou do caminhão? Chamo o Bruno, o contato está na tela Ele vai falar mais sobre o caminhão Ele vai saber falar melhor aí E detalhes Mantenção e tudo mais Beleza? Então está aí Mais uma opção disponível para venda Nosso parceiro Peregrino Caminhões De Curitiba e Paraná Espero que tenha gostado Deixe seu like, se inscreva no canal Dá aquela força aí Que a sua inscrição ajuda bastante no desenvolvimento do nosso trabalho Que esteja sempre por aqui também Todos os dias às 19h sai vídeo novo no nosso canal Beleza? Valeu pessoal, obrigado por acompanhar E até a próxima E até a próxima